Gente, vocês não vão acreditar! Peguei no basquete! Vai trabalhar! Fiquei até a lotérica da esquina e comprei três telebingos da série basquete pra você, quatro pra você e olha que vale pra todos os sorteios da série! Olha a Hortência, gente! São cinco carros por dia e cinco BMW aos sábados! E pra você, cunhadão, cinco! O dinheiro eu peguei da tua carteira, tá? Olha! Você vai começar o sorteio! Você pega ele depois! Telebingo. O seu bingo todo dia na TV.